Olá pessoal, bem vindos ao canal, eu sou a Bia Feltz e hoje eu vim mostrar pra vocês como que eu fiz essa parede linda aqui atrás de mim que é pro quartinho da minha neném, da Olivia, então eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de como eu fiz eu fiz aqui com tons bebês, que é as cores que combinam com a decoração do quartinho dela mas aí vocês podem ver o espaço que vocês querem e fazer a mistura de cores que vocês desejarem então vamos lá, conferir como que eu fiz essa parede linda, que eu tô muito apaixonada a primeira coisa que eu fiz então, eu peguei essa fitinha aqui, ela é de tipo um papel e eu revesti tudo aonde eu não quero que fique, como eu vou pintar só essa parede, eu revesti aqui na porta aqui tudo, ó com essa fitinha aqui, ela é um pouquinho mais fina e ela é meio papel também, eu não sei se é crepe que chama essa fita e ela tem um pouquinho menos de 2 cm, que é onde eu vou fazer, eu vou usar ela como ela é mais fininha pra fazer os quadrados e retângulos e triângulos, as formas geométricas com ela já fiz agora as divisões que eu quero, eu vou aproximar aqui pra vocês verem, ó mas eu fiz na parede toda e eu fiz as formas bem irregulares, ó nada medido, tudo no olho mesmo, fui esticando e marcando e agora eu só vou fazer a misturinha das tintas como eu queria que essa parede fosse um pouco mais em conta, eu não iria comprar 4 tons de tinta então eu tenho aqui a parede que eu pintei, que é uma tinta fosca branca ela é da marca Dakar e aí eu dividi em 4 potinhos, que eu vou fazer com 4 cores e como os meus potinhos eu não tinha nada descartável, eu peguei potinho da cozinha eu coloquei um plástico, um saquinho plástico de mercado assim pra não pegar cheiro no potinho nada e aí eu tinha aqui em casa corantes de tinta porque meu marido vive fazendo coisas, eu também então a gente compra tinta branca e compra o corante eu tenho aqui azulzinho, vermelho, amarelo e verde eu vou tentar fazer em cores mais bebê eu vou tentar deixar o vermelho meio rosinha então eu só vou pingando dentro das tintas e vou misturando esse corante de tinta, gente, é super baratinho e fica uma dica aí pra vocês não precisarem comprar várias cores de tinta quando vocês quiserem fazer alguma coisa então eu vou começar aqui vou pingando e vou misturando até ficar a cor que eu imagino a primeira cor que eu quero é o rosa eu acho que já ficou bem do tonzinho que eu quero então agora, como eu só tenho esse pincel aqui pra mexer eu vou lá lavar ele pra fazer a próxima cor então aqui o rosinha tá feito vou fazer outra cor vou fazer o azulzinho vou botar bem pouquinho porque nesse eu botei um pouquinho menos de tinta eu indico que vocês vão colocando menos e aí vocês vão acrescentando conforme vocês querem e se por acaso ficar forte demais é só colocar mais um pouquinho de tinta branca que aí já vai clareando um pouquinho mais eu já misturei aqui o azulzinho e o rosa e agora eu vou fazer as outras duas cores vou fazer o verdinho consegui um verdinho clarinho bem como eu queria e agora por último vamos fazer o amarelinho eu vou lavar o pincel pra poder misturar o amarelo eu vou tentar fazer mais amarelo na minha parede do que as outras cores porque eu gosto mais do amarelinho eu até botei um pouquinho mais de tinta aqui no amarelo pra ficar... pintar mais quadradinhos com o amarelo se vocês acharem na hora de pintar que com uma mão não cobre vocês podem passar duas camadinhas de tinta ou até três até ficar como vocês querem ó, também deixei o amarelo no tonzinho que eu queria então agora eu vou pra parede ó, os primeiros quadradinhos que eu pintei foi azul eu já fiz alguns aqui lá em cima também, ó pintei umzinho azul por enquanto o azulzinho e o rosa tá assim, ó eu fiz mais rosinha do que azul e agora vamos pro amarelinho pintei aqui com o amarelo, gente e apesar de ser cor mais clarinha parece que ela cobriu super bem que não vai precisar de outra camada e agora eu vou preencher todos os espacinhos que faltam com o verdinho já lavei o pincel novamente ah, uma coisa também que eu tô preferindo passar com o pincel que eu consigo passar uma camadinha mais grossa do que com o rolinho tô preferindo o pincel acabei de finalizar o verdinho agora eu vou esperar secar pra ver se eu vou precisar ou não dar uma segunda mão eu acho que não vai precisar e agora que tá sequinho é a hora de maior expectativa que é a hora que eu vou tirar a fitinha e aí sim a gente vai ver como que ficou o resultado e agora tirando a fita tá finalizada a nossa parede olha que linda que ficou gente, tô muito apaixonada e gente, uma coisa legal de colocar o saquinho no pote é que aí você tira o saquinho o pote que tá limpinho com a mão é um pouco difícil aí tira o saquinho aqui do avesso e aí você joga no lixo não precisa você jogar no esgoto, nada, né então você joga no lixo e não vai pra água, né então gente, essa é a parede maravilhosa eu acho que vou até usar pra fundo de vídeo que eu tô amando tô apaixonada espero que vocês tenham gostado do vídeo um super beijo tchau